Cheguei Com bixica Como vai? Tudo bem? Eu queria que você se apresentasse aqui para o Voyagando Eu estou aqui cozinhando É o Masterchef Ricardo e Luana Luana e Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo Vocês estão na estrada, vocês não estão em Mucuge apenas no festival Como é que é a sua vida? Cara, é uma vida... Não é uma vida diferente, é uma vida comum A gente sempre fica tentando buscar algo diferente E é uma vida comum também A gente tem as mesmas rotinas, temos que trabalhar Temos que estar nesse círculo social Que às vezes as pessoas acham que a gente está tentando sair fora Na verdade a gente está tentando ter uma vida mais leve Mas não descompromissada E a gente mora na estrada realmente E é maravilhoso Ela fala melhor do que eu sobre isso Eu não Bom, a experiência de vocês, além do veículo e da estrada É o convívio também É a troca, é compartilhar, é o fazer junto Com certeza Eu acho que não tem viagem sem a troca Sem compartilhar Uma das grandes coisas que a gente queria fazer era isso Poder ter essa experiência com outras pessoas Que também estão na estrada, estão viajando Ou quem está aí querendo viajar Quem está aí nos finais de semana também A gente está compartilhando, trocando Duas coisinhas para a gente falar aqui Uma coisa, de onde vocês vêm? A gente saiu de Santa Catarina De Joinville Agora pergunta para onde é que vai? Até o Alas Se tudo der certo Se a Bahia deixar a gente ir embora O que vocês gostaram também da entrada aqui, né? Nós estamos na Bahia desde o dia 3 de janeiro desse ano Ou seja, 2019, Bahia Bahia O que vocês gostariam de apresentar aqui? Tem um artesanato que vocês fazem Isso A gente trabalha com artesanato A gente faz filtros dos sonhos A gente está com alguns crochês de uma amiga Mas o que a gente produz mesmo é o macramê, né? Que é o nosso trabalho A gente tem algumas coisas de colares, de brincos Esses colares com cristais são aqui da Chapada Diamantina mesmo O Ricardo garimpou Numa trilha que ele fez aí no Morro dos Cristais Lá na Igatô, né? E indo para o Vale do Capão A trilha entre Lençóis e o Vale do Capão Essas pedrinhas roladas também são aqui da região A gente fez uma compra ali No Morro do Pai Nácio mesmo É isso Está lindo, viu, gente? Está lindo E a Kombi está dando aí para levar? Está indo Melhor do que o esperado O Ricardo agora é o mecânico da Kombi Já aprendeu muito a coisa da mecânica? Já Ele teve que montar o motor, né? Então agora ele já é quase um expert em motor de Kombi É uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse poder alcançar e fazer de diferente na minha vida Era poder mexer no motor de carro Está aí, ó Mexer Não existe barreiras E o Campi Mucuji? Cara, o Campi Mucuji é família É amor É paz É tranquilidade É união É... Assim, no nosso conceito Campi Mucuji quebra conceito Parabéns aí, sucesso Parabéns, pra nós É o repórter Nakagaya É o nome dele no Facebook, é o repórter Nakagaya Nakagaya Nakagaya